Bem-vindos! Agora são sete horas, então dizemos bom dia! Em que mês estamos? Janeiro, Fevereiro, Março e estamos no mês de Abril! Hoje é dia 22, quinta-feira do mês de Abril de 2021. Como está o céu? Está ensolarado? Está nublado? Ou está chuvoso? Como é que está o dia hoje? Olhe pela janela e descubra!